Música Música Sandro vem chegando, faz o passe com o Natan, já olhou para a área, vai tentar o levantamento, a bola ali na entrada da área. Música Está recebendo o Natan, tenta o lançamento, boa bola na ponta direita. Música Natan, linda jogada ali, tentou o chapéuzinho. Música 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 Música